Me dê motivos pra olhar pra trás Eu tive tantos pra te esquecer Você não teve amor Mas eu confesso que foi bom demais Te ver ligar e não te atender Você quem me ensinou Eu te avisei Eu já não sei se você lembra, mas Eu fiz de tudo pra você me ver Pra não te esquecer E tudo que eu fiz ficou pra trás Como se nada fosse te prender A vida te ensinou Eu te avisei Uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Eu vou achar alguém melhor do que você Eu vou achar alguém melhor do que você Eu te avisei 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 Eu te avisei